Música A minha vida começou a ficar doente quando tinha dejanos. Ela começou a ficar doente quando ripara, e em cima começou a cair. Tirar o ranyo que cheirava o mundo. Então começou a ficar magrinha, magrinha. Os outros disseram a nós que era mundi, uma doença tradicional. Andámos nos colanderos, andámos, mas não conseguimos recuperar a doença. Ela ficou mais magrinha, mais magrinha. Então fomos a um médico de chinês. O médico disse que era um temor de cabeça. Em inglês é branchuma. Aqui em Moçambique não havia máquina, magnético para detectar a doença. Música Só depois que o tratamento tradicional não resultou, é que a família da Emília procurou tratamento convencional, mas já era tarde. Fomos para a África do Sul. Quando entrávamos na máquina, foi a ditada do que tinha o problema no cérebro. Então foi operado, o cérebro partiu, aí a cabeça tirou, e ela ficou dois meses no hospital a respirar com tubos, comer com tubos. Depois saiu, veio para aqui em Moçambique. Quando veio para aqui em Moçambique, ela não falava, não se mexia, não fazia nada. Então chegamos no hospital central, nas clínicas. Então começou a falar, chamar um por um as irmãs. Quando começou a falar um por um, ela começou a tirar os tubos. Ela sozinha, comer, fazer tudo. Então o médico disse, podia a gente vir com ela aqui em casa para ver outras virgens irmãs, com outras famílias. A Emília começou a melhorar, a partir daí... A médica Fátima Bacassam explica as implicações da procura tardia dos serviços de saúde. O que acontece é que o tumor evolui e começa a metastizar, começa a disseminar-se para outras zonas de corpo. Então o atraso da ida, da procura aos serviços de saúde permite que o tumor se desenvolva mais e comece a afetar outras zonas, outras regiões, outras estruturas do corpo. Então é sempre importante que as pessoas estejam atentas a sintomas estranhos, principalmente se são crianças, que os pais estejam atentos a alguns sintomas que são anormais. Por exemplo, uma criança pequena, que não é normal uma criança jovem, reclamar, por exemplo, de dor de cabeça. Estar constantemente com dor de cabeça, sem que tenha outra doença associada. Por exemplo, que seja com uma gripe, ou que tenha uma outra doença associada, que tenha febre. O tumor não só deixou marcas no corpo da jovem milha, ele afetou também as economias da família. O pai foi emprestar o valor. Até a data de hoje, ele está a pagar para ir para a Fica do Sul, para ser reparado. De acordo com a médica Fátima Abacassam, a rápida procura dos serviços de saúde pode evitar problemas graves. Quanto mais cedo se procura o serviço de saúde, maior probabilidade há de sobrevivência ou de encontrar, por exemplo, uma massa ainda num tamanho operável. Ou então que não tenha ainda as taxas que são, que é a disseminação do canto para outras partes do corpo ou do corpo, ou mesmo da mesma região, que depois pode evoluir para massas nessa região.